Bom dia galera, hoje iniciar um vídeo aqui pelo centro de Castanhal Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Galera aqui no centro de Castanhal você encontra de tudo Eu não sei na cidade onde vocês moram galera, mas aqui em Castanhal deve ter uns mil mototaxes Bom dia 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 Próximo 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 dia